Olá vereador Toninho Vespoli, tudo bem? Estamos enviando a vossa excelência, denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC aqui em São Mateus. Por Juliana Cardoso, entre outros. Em fazer na UBS Jardim 4º Centenário, na UBS Tietê 2 e na UBS Recanto Verde do Sol. Estamos enviando nomes, cargos, situações consolidadas que dão veracidade aos fatos já denunciadas ao Ministério Público. Solicitamos os encaminhamentos necessários para o caso. Pela proteção da fé, pela força da lei, em busca de atitude. Faça a sua parte.